E aí, belezinha? O tema de hoje é intercâmbio de vagabundo. Intercâmbio de vagabundo. Já viu um negócio desse? Intercâmbio de vagabundo. Intercâmbio de vagabundo é um sínico. Você pega aquele brasileiro safadinho que mora aqui no Japão, que não quer trabalhar, que só faz cagada, sabe? Muitas vezes é menor de idade. Aí você pega ele e a família dele, cancela o vício dele e manda ele de volta lá pro Brasil. Em contrapartida, pra não ficar sem mão de obra aqui, pega uma família de pessoas que tá morrendo de vontade de vir pra cá, talvez nunca veio, talvez só por uma questão de documentação, não consegue o vício. E troca por essa família, essa família vem pra cá trabalhar. Assim que vai acontecendo cagada, bora. Cagada, vai embora. O que acontece, o que acontece, o que acontece? Esse negócio de raiva e vergonha de brasileiro, troca por orgulho brasileiro. Então, pronto, não tem muito o que fazer. Mas, neguinho, como que nós vai fazer isso? Nós vai. Nós vai fazer isso e o seguinte, neguinho. Sabe como ele faz? Ó, ó, ó. Porque o formador de opinião não sou eu, não sou as pessoas que estão na mídia, não sou quem está na televisão. Os formadores de opinião são vocês. Vocês, nos comentários... Eu não acho que nos comentários sérios, não aquelas carniças dos que fazem fake. Nos comentários sérios, conversa ali, debate daqui. Vocês, muitas vezes, a gente não comenta, a gente não curte, mas a gente está ligado. Tem que falar, o cara está falando um negócio legal ali, velho. Um negócio legal ali. Dá um vídeo bom, entendeu? Você fala um negócio legal, um dessas pessoas que faz vídeo, que faz um artigo, comenta. Daqui cinco minutos, uma página interessante, compartilha. Está na mão de um cara influente. Porque isso, é isso que eu estou acabando de dizer agora, é de interesse da população, neguinho. É de interesse nacional, não só da comunidade. É de interesse. O governo gasta fortuna em prevenção de crime. Entendeu, neguinho? É coisa fácil de resolver. Pessoal, o cara ali está dando trabalho, mas, velho, cancela o visto dele. Vamos por assim, exemplo, né? Um exemplo. O cara fez uma cagada, você vai lá, chama atenção. Fez outra cagada, chama atenção. Terceiro, velho, vai tirar seu visto. Uma, duas, três vezes, tirou o visto. Um mês para o cara ir embora. Mas o cara era menor. É ele, o pai e a mãe. Entendeu? Porque o cara vem aqui, ele começa a trabalhar aqui, dizendo que, velho, ganha 500 mil por mês, faz 224 horas de sangue. Ô, louco, velho. Grandinho pra caralho. Mas não cuida do moleque. O moleque vira um maloqueirinho, atormentando todo mundo. Daí o que acontece? Você não pode trabalhar ali sossegado, porque senão o moleque vai riscar seu carro, o moleque vai roubar lanterna no seu carro. Entendeu? Tá entendendo o raciocínio? O que acontece? Se o moleque fizer cagada, e a família toda... É... Porque quem é responsável pelo moleque, e a família... A família toda... Carinho, deportado, que não é coisa difícil de fazer, e, enquanto a partida traz uma pessoa de bem, todo mundo ganha com isso. Entendeu? Entendeu? O que acontece? O papel dessa moça aí que ligou no Laos. Uma pessoa dessa. Uma pessoa com a visão dela. Claro que na comunidade tem mais. Você tem a ideia? Essa pessoa coloca em japonês. O japonês do seu... Rapaz, peraí, eu vou conversar com o vereador. O cara conversa com o vereador, que talvez tenha acesso com um deputado. É facinho de fazer o negócio. Ah, 50 anos atrás, 50 anos atrás, se você chegasse aqui e dizia, é, tem uns descendentes lá... noutros países, lá no sul da América. Muitas vezes pra cá. Os caras ainda dão risada na sua cara. Hoje não. Hoje você conta uma história aqui, daqui 5, 10 minutos, pode estar no colo do... Pode estar no colo do primeiro-ministro. Tá entendendo, neguinho? Então tem que ser malandro. Não tem essa aí de, ai, vergonha de ser brasileiro não, neguinho. Sabe, se você tem uma ideazinha, talvez mesmo besta que seja, vai, comenta, bate um papo, troca uma ideia, daí outra pessoa vai lá embaixo. Vai, velho. Pensei, cara, parece que tá certo, velho. Mas eu não penso desse jeito não, mas eu penso um pouquinho diferente. Sabe, vai fazendo o negócio funcionar, muitas vezes, tem bons resultados de uma ideia que parecia maluca a ideia. Porque o que tem de gente querendo vir pra cá, rapaz, o que tem de gente querendo trabalhar de verdade, não dá pra se dar o luxo, se dar o direito e fazer, ai, eu tô com vergonha de ser brasileiro. Rapaz, é meia dúzia de vagabundo que tenta sujar uma nação toda, neguinho. Não dá, não, não dá, não. Vamos fazer medidas preventivas. Que vai dar certinho, neguinho. Tô falando que, nossa, essa é a ideia, essa é a ideia que vai dar certo. Tô falando que é a ideia de comentar, de bater papo, de trocar informação, sem esse negócio de ficar xingando. Não, uma ideia, batendo papo, caramba, eu penso nisso. Não, nesse raciocínio, é mais ou menos isso. Pode dar bons resultados. Lógico, que um alguém inteligente pensando atrás da gente. Neguinho, não vou falar mais nada, não, chega, porque senão eu não vou, vai ficar tardinho, eu tenho que trabalhar. vai, já.